E ele tem que motivar aquela decisão dele, ele não pode decidir simplesmente por um absolver ou condenar, ou tomar alguma decisão qualquer que ele tenha nos autos sem motivar. Ele tem que motivar, ele tem que fundamentar aquela decisão. Então, o juiz toma a decisão, ele vai fundamentar conforme, claro, vai explodir na hora que ele decidir subjetivamente, todo o seu histórico, a sua história, seus valores, aquilo vem, vai influenciar na sua decisão, mas aquilo vai ser fundamentado, a decisão dele vai ser fundamentada, conforme a lei e conforme os elementos que são nos autos. E, através dessa fundamentação, é que é, vamos dizer assim, a garantia de que a parte pode recorrer daquela decisão, muitas vezes questionando que aquela fundamentação não está adequada, que aquele critério de justiça utilizado não foi melhor, que não foi justo para o seu cliente. Nós apontamos aqui algumas falhas, algumas dificuldades para poder solucionar casos de maus tratos contra crianças e adolescentes, mas vocês acreditam que um caso de repercussão como esse do Bernardo pode alterar essa realidade, pode diminuir os casos de violência, porque com a apuração dos fatos e agora o julgamento dos culpados, levantam-se, vem à tona, muitos dados que algumas vezes ficam aí obscuros, que foi o que nós revelamos aqui no início do programa, quantos casos já existem no Brasil e são registrados. Será que pode mudar a realidade? Eu acho que, de alguma forma, é um novo fato. Essa visibilidade fez com que as pessoas comecem a refletir mais sobre esse aspecto. Eu poderia devolver a pergunta, dizer assim, será que nós vamos aumentar o número de decisões no sentido de perda do poder familiar? Para não correr risco? É correto? Eu estou dizendo, é um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Por quê? Porque as autoridades, as pessoas que estão envolvidas nesse processo vão começar a refletir. E por isso que eu acho que nós temos que pegar casos emblemáticos como esse e começar a discutir, não a posição do juiz, mas de todo o sistema de garantia de direitos. Não só do Conselho Tutelar, mas dos CREAS e de todo o pessoal que está envolvido. Porque é uma falha coletiva essa questão. Eu acho que isso é importante dizer. E quando, até fazendo uma ressalva com referência, quando eu falei assim, que as decisões do juiz têm que tipo de influência, com referência, por exemplo, dentro da questão do poder econômico, vamos dizer, das famílias, no sentido assim, muitas vezes a família com maior poder econômico, ela oferece um maior leque de encaminhamentos do que alguém que não tem o que fazer. E o juiz fica, muitas vezes, limitado a uma decisão única, por exemplo, de uma internação. Isso é o que eu quero dizer, porque não tem o que fazer. É uma rede incipiente ou é, sabe, não tem muito o que fazer. Muitas vezes a pessoa com o maior, melhor poder econômico, por exemplo, conheço famílias que tinham o problema de um jovem que estava em situação de risco, problema de drogas, ele chegou, propôs ao juízo, pegou e se mudou. Saiu daqui e foi para o Rio Grande do Norte. Correto? Isso eu quero dizer, agora, todo mundo tem essa possibilidade de fazer e começou uma vida nova com um jovem lá internado, numa clínica, hoje está super bem, tranquilo. Agora, todo mundo consegue fazer isso? Óbvio que não. Agora, são questões que são trabalhadas e tratadas com total imparcialidade do judiciário, nesse sentido. Mas com um leque maior de possibilidades para a tomada de uma decisão. Nesse sentido, a influência que eu quis dizer, não. E informo algumas que falaram de imparcialidade do risco. Mas aí entram as políticas públicas, a compra de leitos e outras medidas, porque o Estado é responsabilidade, porque ali diz a garantia de proteção, a responsabilidade é do Estado, da sociedade e da família. É um tripé. E começa na inverso. E muitas vezes, o que acontece? A sobrecarga vai para a família. Até tem uma grande síndrome geriátrica, que eles chamam de insuficiência familiar, que eu problematizei justamente. Será que a insuficiência familiar, a gente escreveu sobre, ou não é? Na realidade, o sistema não está dando condições para essa família, se você vai ver essa família que não consegue cuidar do idoso. Então, nesse sentido, a gente também vê essas famílias vulnerabilizadas. É um fator de risco para a violência doméstica e é um fator de agravamento, porque tem que ter essas opções. O Estado tem um Estado penal, que existe, e existe também a moralização, a lei, e ainda a discursionalidade. Como é que você vai interpretar essa lei? E isso vai refletir na discursionalidade do poder do juiz. Primeiro, para nós encerrarmos, para quem verificar, perceber, enfim, ou souber de algum caso de maus tratos a uma criança adolescente, como ela deve proceder? O que ela deve fazer? Deve se encaminhar ao Conselho Tutelar, que é o órgão responsável que zela pela proteção da criança adolescente, de seus direitos também. Qual é o processo? Chega a denúncia no Conselho Tutelar e depois disso? Vai lá, relata o caso do Conselho Tutelar, que, claro, tem que ser uma coisa responsável. Não queremos fazer disso uma panaceia agora, a partir desse caso, sair fazendo uma denúncia desinfundadas e inverter a situação toda. O que me chama a atenção é que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele trouxe a convivência familiar e comunitária no sentido de fortalecer os vínculos familiares. Se nós começarmos, a partir deste caso, Bernardo, achar que isso não está certo, e está certo, nós vamos começar a voltar à legislação anterior, nós vamos começar a um retrocesso legal, uma involução, porque nós vamos começar a brigar de novo crianças e adolescentes em acolhimento institucional, em caso de acolhimento institucional. Isso não é bom, não é bom que aconteça. É óbvio que em casos excepcionais, quando não tem mais alternativa nenhuma, o caminho é o abrigamento, é o acolhimento institucional, porque não tem mais alternativa. Às vezes a criança não tem família, ou a família não está estruturada adequadamente, já se fez todos os esforços e não se conseguiu restabelecer esses vínculos. Aí o caminho é este. Mas eu temo que casos como esse do menino Bernardo comece a gerar um retrocesso legal. Tá certo. Quer ampliar o assunto? Vamos às dicas de livros e filmes aqui dos nossos convidados. A primeira dica de livro é Violência Sexual contra Crianças. O que trata essa obra, Patrícia? Essa obra foi organizada pela Maria Regina Fai de Azambuja, que inclusive apareceu no programa de vocês, ela é promotora, e traz várias experiências interdisciplinares de prevenção à violência doméstica intrafamiliar. Desde o Hospital de Clínicas tem um programa de prevenção à violência doméstica, com assistentes sociais, com enfermeiras. Tem um artigo que nós escrevemos também sobre a relação entre a violência estrutural e o abuso sexual com a Jaina Raquel Pedersen. E também traz outras perspectivas para mostrar os fatores de risco, os fatores de proteção, os desafios para as políticas públicas, justamente nessa articulação com diferentes políticas para poder dar conta das demandas da família e o enfrentamento à violência, que é complexa. Não é só a violência sexual, mas dentro das famílias há várias formas. A física e emocional. A física e emocional também. Já a dica do Irani é o Guia Prático Trabalho Social com Famílias. O que trata essa obra, Irani? Olha, é uma obra muito boa, no meu entendimento, ela é objetiva, é de fácil leitura, e ela serve para todos os profissionais, para todo o sistema de garantia de direitos que pode ler e se orientar com referência ao trabalho com famílias, com trabalho com redes, com a questão de encaminhamentos para essas redes. Enfim, ela traz uma síntese sobre famílias acolhedoras, sobre família substituta, aborda de uma forma ainda que superficial a questão de adoção. Então, assim, ele traz esse tema das políticas públicas focadas no tema criança e adolescente, a partir do contexto familiar e a relação com rede de atendimento. Eu acho que ela tem tudo a ver, especialmente para os profissionais, para os estudantes que estão iniciando no trabalho, vamos dizer, nessa questão dos direitos e garantia dos direitos da criança e adolescente. Já para quem quer conhecer mais o Estatuto da Criança e Adolescente e a legislação, está aí a dica do Kramer. Recomendo, pelo menos, a leitura da lei, e especialmente o que fala o artigo 4º do ECA, que diz ali que é dever de todos zelar pelo direito da criança e adolescente. Então, já que todos estamos imbuídos desse dever, nada mais correto do que, pelo menos, dar uma leitura na lei, procurar se apropriar um pouco desses direitos, para que nós começamos, a partir deste contato mais direto com a legislação, mudar esta cultura ainda remanançosa do antigo Código de Menores, muitas vezes ainda que está encrustada, a gente vê pessoas ainda, na área do direito mesmo, ainda utilizar o termo menores, um termo que já está ultrapassado, já não se fala mais menores, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, com o novo paradigma, com a Constituição Federal, o artigo 227, o Estatuto da Criança e Adolescente, se fala em criança e adolescente, não se fala mais em menores, é uma legislação ultrapassada. Então, nós temos que dar vida a essa legislação, fazer ela realmente ser implementada. Já as dicas de filmes, a primeira é da Patrícia, Última Parada, 174. Esse filme, ele mostra muito a violação do sistema, também, quando esse menino passou por várias instituições e acabou no sequestro e no final trágico. Então, ele é bom para refletir sobre essa trajetória, a gente está até mostrando umas imagens, que mostram no filme. Já a dica do Irani é Queiro. É, é assim, eu até fiquei com uma dificuldade em indicação de filmes, porque o que nós vemos, normalmente, é a fragilidade das redes de atendimento, é a falta de políticas públicas. Então, normalmente, essa é a grande dificuldade. E a maior parte de filmes que, inicialmente, nós partimos foi filmes americanos, argentinos, franceses, que trabalham bem mais essa questão. Então, filmes, existem inúmeros filmes, só que tem que se ver o tipo de proveito que a gente tira. Esse filme Queiro, ele traz a questão da hipossuficiência econômica de família, da relação familiar, ele trata da questão de rede, ele trata de todas essas questões que nós estamos discutindo aqui e agora. Mas é um filme muito para reflexão mesmo. Esse, assim como, se a gente fosse pegar tropa de elite, por exemplo, ele não trata disso, trata, por exemplo, trata do poder paralelo, da falta de redes, de segurança. O problema é que as pessoas, muitas vezes, ficam ligadas só na ação, muitas vezes, do filme, e perdem, muitas vezes, o pano de fundo. Que é exatamente essa questão das políticas públicas, das redes de atendimento, do que diz a lei e o que é na prática. Os filmes são facilmente encontráveis, os dois? São. Tá certo. Gente, muito obrigada pela discussão de hoje e até a próxima. O programa Mobiliza fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Eu espero você na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri